Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como exterminar pulgas em gatos filhotes. Muitas pessoas aí me perguntam sobre isso e agora eu tô com a oportunidade de mostrar pra vocês. Chegou alguns gatinhos aqui pra mim, vão ficar aqui na clínica. Vou desverminar, fazer outros procedimentos neles também, mas eles estão com pulga. Então como que eu vou fazer com esse monte de gatinho com pulga? Eu não posso infestar a clínica, né? E também tem que tomar cuidado porque senão acaba infestando outros animais. E gente, esses gatinhos são tão bonitinhos, tão bonitinhos, que quem quiser vai lá no meu Instagram, Thalita Portugal Veterinária. Mas ó, começa a seguir rapidinho e já marca lá, porque são gatos tão lindos, tão lindos, que eles não vão ficar muito tempo a doação, viu? Vou mostrar pra vocês, pra vocês se apaixonarem rapidinho e já vou falar rapidinho pra vocês do remédio que eu utilizo pra pulga. Dá uma olhada. Eu vou mostrar duas, ó, vou mostrar um pouquinho desses exemplares. Olha isso, gente. Olha isso, se tem condições. Hã? Hã? Um gato ainda pulguento. Pulguento. Tem condições? Então, pega lá, gente. Coloca lá no meu Instagram, coloca lá e-mail, vem buscar. E eles vão tudo pra doação. Essas daqui são as coisinhas mais lindinhas do mundo. Olha o outro aqui também. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu vou falar do remédio rapidinho, gente. Senão o vídeo fica muito longo, né? Ó. Tá mais lindo? Já vou cuidar de vocês. Vamos lá falar, então, como que eu vou fazer pra eliminar a pulga desses bichinhos, né? Tem talco de pulga pra gato, gente, mas eu não recomendo. Por quê? Ó, o mesmo tem condições. Olha lá. Por que eu não recomendo talco de pulga, gente? Porque é o talco. A gente vai passar e os gatos vão se lamber. Então a gente vai ter muita chance aí de intoxicar, né? Poderia, por exemplo, dar banho. Um banho aí com champuzinho próprio pra gato. Sempre olha lá, né? Seja policida, a gente chama. Que sirva pra gato. Específico pra gato, tá? Então muito cuidado com isso, que gato intoxica muito fácil. Só que você também não pode dar banho na água muito quente. Se não abre os poros, tem mais chance de intoxicar. Então também não recomendo, tá? Nessa idade, o que que é muito legal fazer? Capstar. Ou Capstar, né? Não sei como é que pronuncia exatamente. Esse produto aqui eu já falei isso dele pra mim, Isa, que é excelente. Mas pra pulga, gente, é um espetáculo. E esse comprimido aqui, ele é muito seguro. Ele tem o porte pequeno e o porte grande, tá? O porte pequeno, ele vai até 11 quilos. E o porte grande, ele vai a partir de 11 quilos. Aí independente do peso, você vai dar um comprimido. Então pra gatinho pequenininho, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer, né? Vou utilizar um desse daqui. Porque esse daqui é pra um gato até 11 quilos. Teoricamente. Porque a dose é 0,1 miligrama por quilo. Então esses gatinhos minúsculos ali, que eu vi que estão com 60 dias. Eles pesam em torno de 1 quilo. Nem 1 quilo no oio. Eu vi ali 880 gramas. Eu não vou dar inteiro. Porém, tem comprovação em bula que se eu dar inteiro, eu não vou intoxicar o gato. Porque a dose dele, que a gente chama de DL, né? Que é a dose letal, que foi testada em camundongos. É muito alta, tá? Se der um comprimido inteiro, dois comprimidos desse, não é letal. Porém, não vamos arriscar, né gente? Então o que que eu faço que eu já fiz várias vezes e funciona esses gatinhos e filhotes? Pego um comprimido só desse daqui e quebro em 4 pedacinhos e dou 1 quarto, tá? Porque eles tem menos que 1 quilo. E todos eles, a pulga vai cair em 15 a 30 minutos. Então cai rapidinho, você acaba com a pulga pra você poder depois levar o gatinho pra dentro ou colocar junto com outros gatos. Vai guardar um gato em casa, por exemplo, o gato tá cheio de pulga, dê um comprimido. Se o gato for adulto, gente, um comprimido inteiro, tá? Qual que é o ruim modo a dizer do Capstar? É que ele não tem um poder residual. Ele não vai durar 30 dias aí, igual os outros produtos, igual o fipronil, por exemplo, né? Pra pulga. Ele vai durar 24 horas no organismo e vai ser eliminado. Mas nesse período que você deu, acabou com as pulgas, resolveu o seu problema, você já consegue colocar o gatinho pra casa. Se a sua casa está contaminada, né, com pulgas, as outras pulgas, depois de 24 horas, o que vai acontecer? Vai voltar no gatinho. Então não é que o produto não funcionou, é que ele não tem um poder residual. Não vai ficar bastante tempo no organismo, né? Então se você já colocou o gato ali e as pulgas já ficaram no ambiente, você vai ter que fazer o quê? Pode dar o Capstar pro gato, claro. Mas você vai ter que fazer o controle no ambiente aí com o produto, tranquilo? Então eu utilizo esse produto aqui, ó, pra pulgas é excelente. 15 a 30 minutos, as pulgas caem na hora. Serve pra cães também, tá bom? Tranquilo? Gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo.